O Mãe, põe-se a mim. Anda, mamãe, anda. Anda, mãe. Anda, vem. Anda, vem. Há vários apoios para quem cuida dos seus. Apoia-te a mim. Do descanso ao bem-estar emocional. Vamos lá comer a sopinha. Conheça os benefícios do Estatuto de Cuidador Informal. Cuidar de quem cuida. Faça o seu pedido na segurança social. Portugal não para. E no interior do país, mais propriamente em Ponto de Sor, está o 1203. Este é o número operacional do Corpo de Bombeiros local, onde 24 horas por dia está alguém disponível para ajudar. A grande maioria das equipas troca de turno às 8 da manhã. Portanto, há aqui que distinguir aquilo que é emergência pré-hospitalar, a equipa de intervenção permanente e a equipa de transporte de ventos. Por outro lado, as operadoras de central, também se quisermos, é um quarto grupo que entra aqui em termos de funcionamento regular. Fazem troca por norma às 8 horas. Têm tarefas assumidas logo ao início de turno de verificações de alguns checklists. E depois depende do dia. Portanto, hoje, à sexta-feira, é um dia que é reservado para limpezas de parques. Para limpezas de veículos, se no dia anterior tiver ficado alguma coisa em causa. E é um dia em que se faz checklist obrigatoriamente, no caso da EIP, de um veículo de intervenção. No caso da equipa de emergência, fazem o checklist diário. O que muda é os equipamentos que são verificados diariamente. Hoje é um dia em que se faz um checklist mais aprimorado da ambulância de emergência, até porque nós vamos ter equipas voluntárias durante o período do fim de semana e importa deixar devidamente preparado para os estes operacionais desenvolverem a sua atividade na prestação de socorro à população. Por volta das 9 horas fazemos um briefing de organização conjuntural com a introdução daquilo que são as alterações para o dia. Hoje coube-nos fazer a verificação de um dos veículos de primeira intervenção, neste caso o VUCI, no que diz respeito aos meios materiais que temos lá e aos materiais de apoio. Uma vez que ontem também tivemos uma ocorrência com os meios voluntários, hoje fizemos a manutenção e a higienização de um dos veículos de combate que deu resposta a um incêndio durante a madrugada. Tentamos sempre manter a equipa o mais operacional possível e considerando o aumento de tráfego ao dia de hoje, garantir que a primeira resposta seja o mais rápido e adequada possível a todas as necessidades emergentes da nossa comunidade. Durante o restante dia vamos acompanhando aquilo que é o transporte doentes, das situações regulares, evacuações intrahospitalares. Neste momento está a sair uma evacuação intrahospitalar do subpontessor para um hospital de Lisboa. Falando daquilo que é a situação regular, chamemos, dos transportes regulares, que recai sobre o chefe Caldeira que faz essa gestão. E agora é para dar resposta a todas as questões administrativas que, entretanto, temos pendentes e que o trabalho administrativo também é significativo e, pronto, fazemos o cheque disto dos veículos que há aguardando que haja alguma missão para dar resposta ao nosso dia. A CIDADE NO BRASIL